Como eu tinha combinado com vocês na semana passada, a gente vai pegar a prova de 2020. Na semana passada a gente fez a de 2019, né? E na aula anterior, aquela muito tempo lá atrás, a gente tinha feito a de 2020 o primeiro exame de qualificação. Então agora a gente vai fazer o segundo exame de qualificação de 2020. Lembrando que a gente nomeia a prova da UERJ com o ano que vai ser o ingresso na universidade, né? Então a prova vestibular estadual 2020, na verdade, foi realizada no ano de 2019. O vestibular de 2019 foi realizado em 2018 e assim sucessivamente. Quando a gente vai para essa prova aqui de espanhol, Lembrando a vocês, mais uma vez, que essas provas, né? Essas provas anteriores a desse ano, a gente tinha cinco questões de língua estrangeira. Agora, esse ano, quantas questões a gente vai ter? Vocês se lembram? Sete. Sete. Sete questões de língua estrangeira, exatamente. Então, vocês vão ter aí duas chances a mais de garantir uns pontinhos na prova de espanhol. Vamos trabalhar para isso, para chegar lá tinindo, sabendo o espanhol direitinho, para conseguir tirar uma boa pontuação. Raquel, que não estava aqui na aula passada, deixei até comentar com você uma coisa que eu tinha comentado com a Regina. Não sei se você chegou a assistir a gravação, mas na aula passada eu comentei que depois que a gente fizesse uma bateria de provas, a gente ia fazer até semana que vem, que era, não, minto, até o dia 29, 30, né? Que a gente ia fazer outras provas. Então, ia ter feito as duas de 2020, as duas de 2019 e uma de 2018. E aí eu ia preparar para mandar lá no grupo uma lista de palavras frequentes, né? Que aparecem na prova com muita frequência ou que podem aparecer na prova, nas questões, nos pedidos lá do exame. Eu vou continuar fazendo essa lista e também indiquei a vocês que venham para a aula tendo um caderninho do lado, porque às vezes a gente vai passar por algumas palavras que podem ser palavras-chave. Então, por exemplo, na semana passada a gente aprendeu a palavra subraiado, que significa sublinhado. Aí eu já recomendei ao pessoal, gente, anota, porque pode ser que na hora da prova apareça isso e aí vocês vão saber o que isso significa, vão ter isso na memória. Então, como a gente não tem como fazer uma grande lista de vocabulário, uma grande coisa de gramática, pelo menos pegar umas palavras-chave, eu recomendo a vocês, tá bom? Ok, professora. Professora, eu assisti, sim, o vídeo da sua aula e eu queria que, não sei, a senhora me explicar, o que que quer dizer o antítese? Eu tenho que ver no gênero, né, da português, né? Eufemismo, hipérbole, personalificação. Personalificação é personalidade, é perfeição. Eu vou passar por isso rapidinho, então. A gente até teve uma aula de português sobre isso duas semanas atrás, se eu não me engano. E aí tem um materialzinho lá no Google Classroom e tudo mais, mas a gente vê rapidinho, vamos passar por esses nomes todos, o que que eles significam. A gente, quando a gente fala sobre metáforas, por exemplo, vamos começar com elas, porque inclusive elas aparecem na prova de hoje. Metáforas, você sabe o que que são metáforas? Metáforas é como a gente imagina, a gente leva o pensamento. Eu sei o que é, mas não sei bem explicar. Então, quando a gente compara duas coisas, através do nosso pensamento, né? A gente vê, a gente percebe alguma semelhança entre duas coisas, a gente compara elas, mas a gente compara de uma forma implícita. O que que significa isso? Significa que se eu digo pra você, por exemplo, Raquel, você é uma flor. Você vai pensar, por acaso, que você é uma flor, tipo, da noite pro dia, você deixou de ser uma pessoa e você passou a ser uma flor, uma rosa, uma margarida. Não, você não vai pensar isso. Você vai saber que eu tô elogiando algumas características suas, que você seja carinhosa, delicada, cuidadosa, amorosa. Como a gente tem essa imagem, esse arquétipo de uma flor. Então, a gente imagina uma flor como uma coisa delicada, como uma coisa bonita. E a gente tem todas essas ideias a respeito da flor. Então, quando a gente fala pra uma pessoa, né? Ai, você é uma flor. Isso é uma forma de você comparar essas características que a gente tem da flor com a pessoa. E eu não tô explicitamente dizendo o que que eu tô comparando. Eu não tô dizendo pra você, Ai, Raquel, você é tão delicada, tão carinhosa, tão afetuosa. Não, eu tô dizendo que você é uma flor. E aí você vai apanhar o eixo de características dessa flor e vai trazer pra você e falar, Ah, foi isso que ela quis dizer. Você faz esse processo racionalmente? Não. Isso é uma coisa que a gente aprende na sociedade, né? A gente, na sociedade, aprende que certas metáforas significam certas coisas. Talvez, se em inglês eu disser, Ah, you're a flower. Se em espanhol eu disser, Tu eres uma flor. Talvez as pessoas não entendam. Talvez essas metáforas não compareçam a essas línguas. Talvez, não sei. Mas em português a gente sabe o que que significa. Se a gente diz, por exemplo, aí de uma maneira ofensiva, Ah, fulano é um dragão. O que que significa dizer que alguém é um dragão? Uma pessoa feia, não tem boniteza. Isso, é uma pessoa feia, né, gente? E a gente atrela isso a algumas características ruins também. E, viu, vocês não têm dúvida sobre isso. Porque é uma coisa que a gente compartilha socialmente, né? Todo mundo, quer dizer, não vou dizer todo mundo, porque é sempre complicado dizer isso. Mas padrão na sociedade brasileira é que a gente diga dragão e as pessoas entendam. Pessoa feia. Então, isso está incutido na nossa sociedade, né? Isso está profundo na nossa cultura. A gente sabe o que isso significa. Então, essas são as metáforas. Antigamente, quando eu digo antigamente, eu digo lá em Aristóteles, filosofia grega, esses caras lá, muito lá atrás mesmo, eles tinham algumas teorias a respeito da linguagem e eles pegavam tudo o que a gente faz de linguagem figurada, isso quer dizer, a linguagem que não é a linguagem que a gente usa no sentido direto, e eles chamavam tudo isso de metáfora, tudo. Mas hipérboles, eufemismo, não existia nada disso. Existia só a metáfora. Depois, mais tarde, os teóricos começaram a investigar e ver a necessidade de algumas outras separações para além das metáforas. E aí, eles criaram algumas outras categorias, como, por exemplo, a das metonímias, que são aquelas frases que a gente costuma dizer comparando a parte e o todo. O que significa isso? Quando eu digo, por exemplo, que eu comi um prato... Eu comi um prato ontem no almoço. Ah, na janta eu comi dois pratos. Por acaso, em algum momento, te ocorre que eu tenha comido a louça, tipo o prato? Comi o prato da Duralex, comi o prato de plástico, sei lá, comi o prato. Te ocorre isso? Não. Quer dizer que fez as refeições duas vezes. Isso, exatamente. Eu comi a comida que estava no prato. Essa é uma relação que a gente chama de contingente e conteúdo. A gente também tem relações de autor e obra. Por exemplo, se eu digo que eu li o Lima Barreto, significa que eu li a obra do Lima Barreto. Ninguém vai pensar que eu estava lendo o Lima Barreto, pessoa. Não. Então, assim, quando a gente faz isso, né? Essas comparações, a gente substitui o nome da obra pelo nome do autor. A gente substitui o nome da comida pelo nome do recipiente, onde a gente estava. Então, a gente faz isso muito naturalmente. Isso tudo, como vocês podem ver, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. As figuras de linguagem, elas não estão num lugar distante, tipo lá na estratosfera, e a gente não consegue alcançar elas. Não. Elas não estão só no meio literário. Elas estão aqui no nosso dia a dia. A gente usa elas todo dia. Muitas vezes ao dia. Quando a gente tem a hipérbole, por exemplo, Raquel, que você me ensinou, a hipérbole é a figura do exagero. É quando a gente diz uma coisa e a gente exagera ela. Por exemplo, imagina que eu combinei com você... Por exemplo, imagina que a aula começava hoje, sete e meia, eu entrei sete e quarenta, né? Imagina que eu não tivesse avisado a vocês que eu ia me atrasar um pouquinho. Aí vocês estavam aqui já mofando, me esperando, e aí eu entro e vocês falam assim, professora, a gente estava aqui há duas horas te esperando. Vocês estavam há duas horas? Não. Vocês estavam há dez minutos. Só que o fato de vocês estarem esperando, sem ter notícias, faria com que vocês aumentassem essa proporção. Da mesma forma, quando a gente diz, ai, nossa, morri de rir com aquela piada. Ninguém acha que a gente morreu de rir e está falando isso do além, né? A gente sabe que a pessoa riu muito e que é isso que ela quer dizer. Então, isso são hipérboles quando a gente exagera alguma coisa. Quando a gente usa uma frase para suavizar uma ideia, a gente tem o eufemismo. O que quer dizer isso? Vamos pensar num exemplo. Eu até dei o exemplo na aula de português do seguinte. Umas semanas atrás, um tio meu faleceu, né? Um tio-avô. E aí eu estava conversando com a minha mãe e o meu padrasto veio dar a notícia. E ele falou a seguinte frase. Ele falou, ele foi. Ele não disse mais nada. Ele só chegou entre a gente e falou, ele foi. E pronto. A gente entendeu o que isso significava, né? A gente estava falando sobre o meu tio. A gente entendeu o que isso significava na hora. Ele não precisou dizer, ele morreu. E é uma frase que a gente evita dizer. Porque a gente não gosta de utilizar a palavra morte. A gente considera uma palavra pesada. Da mesma forma como pessoas mais antigas têm muito isso. De não falar a palavra câncer porque consideram que atrai. Então, vão falar aquela doença. Aquela, né? Vão se referir assim. Isso tudo a gente chama de eufemismo. Quando a gente fala para uma criança, por exemplo, que a pessoa virou estrelinha. Que a pessoa está junto de papai do céu. Todas essas frases são frases para suavizar uma ideia que é muito difícil para a gente lidar. Outras culturas talvez não tenham as mesmas frases. Talvez não tenham nem as mesmas dificuldades. Se você pensar no povo mexicano, por exemplo, que tem uma relação com a morte muito diferente da que a gente tem. Então, talvez para eles não seja necessário você suavizar a ideia da morte porque para eles representa outra coisa. Então, assim, como eu vou reforçar isso porque é algo que vai ser importante para a nossa prova. Essa prova que a gente está vendo aqui. As figuras de linguagem, as metáforas que a gente usa e todas as outras figuras são algo muito particular da nossa cultura. E pode ter uma transferência. Pode ser que, claro, a gente encontre as mesmas figuras em várias culturas. Como pode ser que não? Pode ser que a gente tenha isso por uma realidade local nossa. Está ok? Ok, professora. E a antítese é o sentido oposto, não é? Isso, exatamente. Desculpa, tinha esquecido que você tinha mencionado. A antítese e a personificação também. A antítese é quando a gente tem justamente o sentido oposto. Quando a gente está trabalhando com duas ideias opostas, mas que não se anulam. São, por exemplo, lá naquela prova, a gente tinha Ah, me dê o riso e me dê o pranto. O riso e o pranto são duas ideias opostas. Mas elas não se anulam. Não são tão opostas assim. Porque eu não estou falando de um riso que seja pranto. Eu estou falando de ter as duas coisas e de a mesma coisa ter me dado as duas. Ou seja, elas podem coexistir. Eu posso ter momentos de riso e momentos de pranto. Aquela frase da música do Tom Jobim, tem tristeza, não tem fim, felicidade, sim. Também é uma antítese. Eu estou tratando de duas, na verdade, quatro ideias opostas. Estou falando de tristeza e felicidade. Estou falando de fim e não ter fim. Então, eu estou pegando duas relações de oposição diferentes. Quando a gente tem a personificação, você foi mais ou menos no caminho certo. Personificação significa transformar em persona. Ou seja, transformar em pessoa. É quando eu pego, por exemplo, eu olho ali nas florezinhas que eu estou cuidando ali na laje de casa. Eu olho para elas e eu falo as flores estão tão tristes hoje. Elas estão tristes? Olha, até onde a ciência tenha evoluído, a gente não sabe. A gente acha que plantas não têm sentimentos. Mas a gente vê a planta meio murchinha, meio desbotadinha. Aí a gente olha para ela e fala ela está tristinha hoje. Ela está cabisbaixa. Então, a gente atribui sentimentos humanos a uma coisa que, a princípio, não tem sentimentos humanos. Chegar para o meu cachorro, às vezes ele está lá olhando para a minha cara e eu falo fala, o que foi? Obviamente, se o cachorro começar a falar, eu vou sair correndo pela porta, que eu vou tomar um susto. Mas a gente indaga essas coisas ao animal. A gente pergunta o que foi, o que está acontecendo. Fala comigo. É como se ele fosse uma pessoa. A gente conversa com o animal, a gente conversa com as plantas. Então, a gente dá a essas coisas status de persona, status de pessoa. E é isso que é a personificação. Tá bom? Entendi, professora. Entendi. Obrigada. Nada, querida. Tudo que a senhora está falando. Beleza. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? A gente pode fazer mais uma aula de figuras de linguagem, como agora a gente vai ter mais tempo. E isso é uma coisa que aparece frequentemente nas provas e que gera algumas dificuldades. Então, a gente pode fazer uma aula mais específica voltada para figuras de linguagem depois. Tá bom? Tá bom. Beleza. Vamos agora ao texto de hoje? Eu vou começar como a gente fez na outra aula. Eu vou ler aqui o texto em espanhol para vocês. A primeira questão, vocês vão ver novamente, isso se torna um padrão nas provas, ela vai fazer uma relação com o primeiro texto, o texto daquela parte interdisciplinar. Então, a gente... Eu vou ler esse primeiro... Esse texto de espanhol aqui para vocês já terem ele em mente. a gente discute ele. Depois eu vou voltar lá no primeiro texto e eu vou pedir que vocês se alternem na leitura dele. Tá bom? Então, vamos começar aqui. O poder das metáforas. O que é uma metáfora? Qual é seu cometido e valor? Como podemos servirnos dela para prosperar e ampliar nossa perspectiva? Intentaremos resolver estas e outras questões ao respeito e procuraremos vislumbrar como as metáforas, se se utilizam de maneira efectiva, podem configurar nossas vidas e dirigir nossos destinos a um novo nível de compreensão. Quando explicamos ou comunicamos um conceito comparando-o com algo mais, estamos utilizando uma metáfora. As metáforas são símbolos e como tais podem criar uma intensidade emocional maior que as palavras que usamos tradicionalmente. Têm a capacidade de transformar nossa visão ao instante. Como seres humanos, pensamos e falamos constantemente em metáforas. As pessoas dizem a menudo que se sentem entre a espada e a parede. ou envueltas na escuridade, ou que lutam para manter a cabeça fora do água. Não crees que poderíamos sentirnos um pouco mais estimulados se, ao pensar na forma de afrontar um desafio, em lugar de fazer-lo em termos de lutar por manter a cabeça fora do água, o fizemos em termos de subir a escalera que conduce ao éxito. Creo profundamente que a nossa maneira de estabelecer os enunciados sobre o mundo que nos rodea determina claramente a calidad de nossas acciones posteriores. todos os grandes maestros Buda, Mahoma, Confúcio, Lao Tse, Jesus, han utilizado o poder das metáforas para transmitir o significado das palavras ao homem. O poder inherente das metáforas reside em seu fácil entendimento e sua simpleza e beleza. As metáforas podem proporcionar ademais maior poder ao expandir e enriquecer nossa experiência da vida. Sin embargo, se non temos cuidado ao adotar a metáfora, tamén adotamos instantaneamente muitas das creências que van descritas a ela. Se nos sentimos mal acerca de algo, devemos darles um vista rápido as metáforas que utilizamos para describir como nos sentimos ou para referirnos ao obstáculo que se interpone em nosso caminho. A menudo, utilizamos metáforas que intensificam nossas sensaciones negativas. Quando as pessoas experimentam dificuldades, dizem com frecuencia coisas como sinto como se todo o peso do mundo descansar sobre meus hombros, ou bem, parece que como se delante de mim houve um muro que não posso atravesar. Estas metáforas incapacitadoras podem cambiarse em um instante com a mesma rapidez com as que foram criadas. As metáforas não só nos afectam como individuos, mas que também afectam a nossa comunidade e ao mundo. As metáforas que adoptamos culturalmente podem configurar nossas percepções e acções de maneira definitoria. Nesta crise nacional gera metáforas que nos convencem de certos patrones e comportamentos sociais aos cidadãos e estes atuam em consequência corroborando-los. Ok? Ok. O que vocês entenderam desse texto? Que está explicando o significado do emprego da metáfora, no caso, ao espanhol. Isso. E aí, o que ele está dizendo a respeito dessas metáforas? ele está propondo uma coisa. Vocês conseguem perceber o que ele está propondo? Alguma coisa em relação à cultura, né? Isso. Ele está dizendo que as metáforas que a gente usa para esse autor, elas impactam na forma como a gente entende o mundo. Então, se a gente usa muitas metáforas negativas, metáforas de dificuldades, a gente vai estar sempre focando o nosso pensamento na dificuldade, na negatividade, em vez de tentar olhar por um outro ângulo. Uma coisa, ele diz que as metáforas estão impregnadas de ideias, né? E a gente, às vezes, aceita utilizar uma metáfora sem avaliar as ideias que vêm junto com ela. Por exemplo, uma coisa que tem sido muito discutida atualmente, e eu até falei com alguém em correção de redação a respeito disso, mas não me lembro agora com quem foi e qual era a frase muito bem, mas uma coisa, por exemplo, quando a gente usa metáforas assim, falar sobre algo como algo escuro, algo sombrio, algo negativo, a gente usa essas questões do escuro, e quando a gente fala de algo positivo, a gente fala claro, você foi muito claro na sua fala, ou então me esclarece isso aqui por favor, ou então quando a gente fala de um lugar sombrio e de um lugar de luz, todas essas metáforas que a gente usa em termos de escuro e de claro, a gente pode classificá-las ou pode atribuir a elas, quer dizer, na verdade atribuir não, perceber que elas têm atribuídas a si alguns ideais racistas, então quando a gente diz, por exemplo, a pessoa é uma pessoa má, e aí você atribui a pessoa má cores escuras, e você atribui a pessoa boa cores claras, isso está baseado em critérios de eugenia, que vem lá de 1500, 1700, a gente estava conversando em outras aulas de português sobre eugenia, então algumas dessas metáforas, é claro que a gente sabe que tem algumas coisas que estão relacionadas à questão de luz e escuridão, que é o que você pode ver e não pode ver, mas algumas dessas metáforas, a gente começa a tirar do nosso vocabulário, porque a gente percebe que elas são danosas para a forma como o nosso pensamento foi constituído, como a gente foi ensinado socialmente a enxergar algumas características como positivas e algumas características como negativas. Então, as metáforas, elas refletem e criam também o pensamento da nossa sociedade e a gente tem poder de alterar, a gente tem poder de utilizar uma metáfora em vez de outra, de criar novas metáforas e recusar metáforas antigas que não se adequem à forma de pensamento como a gente quer se apresentar ao mundo. Então, é isso que esse texto está propondo, que a gente mude algumas metáforas. Ele não está falando exatamente de aspectos de racismo, de sexismo, não está falando a respeito disso, ele está falando de questões de êxito e de dificuldades. se diante de uma dificuldade você usa metáforas que levam a uma ideia de êxito, ele acredita que você vai ter mais chances de vencer essa dificuldade do que se você foca na dificuldade em si. Se você diz, por exemplo, que você está entre a cruz e a espada, que você está numa maré ruim, que você está com o peso do mundo nos seus ombros, ele acha que isso são metáforas que ajudam a fortalecer a dificuldade, em vez de fortalecer a gente para lidar com a dificuldade, e ele propõe uma metáfora diferente, que seria subir a escada que te conduz ao êxito, que te conduz ao sucesso. Então, essa é a proposta desse texto. Como eu disse a vocês, lá no comecinho da prova, a gente tem um outro texto falando sobre metáforas, e aí a primeira questão vai fazer uma relação. Esse texto diz coisas muito semelhantes ao texto que a gente estava lendo, só que agora ele está em português, está usando algumas metáforas que são nossas mesmo. Vamos pensar o que esses textos dialogam. Regina, você consegue ler para mim esses dois primeiros parágrafos, por favor? Sim. Para o poeta Robert Frost, a vida era um caminho que passa por encruzilhadas inevitáveis. Para Fernando Pessoa, uma sombra que passa sobre um rio, para Fernando Pessoa, uma sombra que passa sobre um rio. Shakespeare via o mundo como um palco de Scott Fitzgerald, percebeu os seres humanos como barcos contra a corrente. metáforas como essas nos rodeiam, mas não só quando seguramos um livro nas mãos. Em nosso uso cotidiano da língua, elas são tão presentes que nem sequer percebemos. de vidro impede a carreira das mulheres. A bolha do aluguel a metáfora às vezes é tida. É só essa, professora? Oi, não, você pode ler o próximo também? Desculpa, é que sua fala estava cortando um pouco, eu não vi que você tinha acabado, desculpa. Você pode... Repita? Só essa última frase, pode ser? Tá. Considerando a forma por excelência da linguagem figurada, a metáfora às vezes é tida como mero embelezamento de discurso. Maravilha, obrigada. Pode continuar, por favor. Tá. Entretanto, desde 1980, com a publicação do livro Metáforas da Vida Cotidiana, essa figura retórica recuperou seu protagonismo. Os autores George Lakoff e Marx Johnson mostraram que as alegorias desenham um mapa conceitual a partir do qual observamos e agimos. Com frequência são nossa bússola invisível, orientando tanto os gestos instintivos que fazemos como as decisões mais importantes que tomamos. É muito provável que aqueles que concebem a vida como uma cruz e os que entendem como uma viagem não reajam da mesma forma ante o mesmo dilema. As metáforas são ferramentas eficazes de múltiplas utilidades, a partir de elementos já conhecidos. Nos ajudam a examinar a realidade, conceitos e teorias novas de uma maneira prática. Também nos servem para abordar experiências traumáticas nas quais a linguagem literal se revela impotente. São vigorosos atalhos que a mente usa para assimilar situações complexas em que a literalidade acaba sendo tediosa, limitada e confusa. É mais fácil para nós entender que a depressão é uma espécie de buraco negro e que o DNA é o manual de instruções de cada ser vivo. Ok. Muito obrigada, Regina. Raquel, você consegue seguir aqui os próximos parágrafos? Sim, professora. Obrigada. Nada. As figurações dão coesão às identidades coletivas, pois circulam sem cessar até se incorporarem à linguagem cotidiana. Há alguns anos, os psicólogos Paul T. Dobridel e Lera Boroditsky da Universidade Stanford, Estados Unidos da América, analisaram os resultados de um debate sobre políticas contra a criminalidade que recorria às duas metáforas. Quando o problema era ilustrado como se houvesse predadores devorando a comunidade, a resposta era endurecer a vigilância policial e aplicar leis mais severas. no entanto, quando o problema era exposto como um vírus infectando a cidade, a opção era de adotar medidas para erradicar a desigualdade e melhorar a educação. Comparações ruins levam a políticas ruins, escreveu o Nobel de Economia, Paul Krugman. No campo da medicina tem havido mudanças de paradigma no que diz respeito ao impacto emocional das metáforas. Num recente seminário organizado pela Universidade de Návara, Espanha, a linguista Helena Semino dissertou sobre os efeitos de abordar o câncer como se fosse uma guerra, provocando sensações negativas quando o paciente acredita está perdendo a batalha. Mesmo que isso possa ser estimulante para outros, o erro segundo a especialista reside em misturar os campos semânticos da guerra e da saúde. Para corrigir essa questão, a linguista elabora o que chama de cardápio de metáforas para que médicos e pacientes enfrentem a doença de forma mais construtiva. as boas metáforas nos trazem outras perspectivas, fronteiras menos rígidas e novas categorizações que substituem aquelas já desgastadas. Marta, é bom. Muito bem, meninas, muito obrigada pela leitura de vocês. Vamos retornar, então, à nossa prova de espanhol agora. Vamos lá. Então, o que esse texto está falando para a gente? Esse primeiro texto agora que a gente leu lá, o de português. Eles falam da mudança, podendo empregar de um outro modo a metáfora na vida do cidadão. isso. Ela fala sobre o poder das metáforas e sobre como a gente às vezes usa uma metáfora negativa e isso acaba atraindo mais a negatividade da situação. Enquanto, se a gente propusesse talvez outra metáfora, a gente poderia ter uma relação diferente com os nossos problemas. Então, e ela propõe um cardápio de metáforas, que seria uma proposta de a gente ter à mão ali um número de metáforas que pudessem ser mais positivos. Aí, a primeira questão da nossa prova de espanhol pergunta assim, é no texto o que nossas metáforas dizem de nós, que é esse primeiro que a gente leu agora, la autora se refiere a um cardápio de metáforas. Una metáfora del texto el poder de las metáforas que podría formar parte desse cardápio é esse. Então, ele está fazendo referência ao cardápio de metáforas que a autora do primeiro texto falou e ele está perguntando qual das metáforas que o texto, esse texto da prova de espanhol apresenta para a gente que poderia formar parte desse cardápio de metáforas. Lembrando que esse cardápio de metáforas, a ideia é que a gente tenha à mão metáforas positivas para lidar com situações difíceis, não metáforas negativas. Então, vamos olhar as opções que a questão nos dá. Se sienten entre la espada e la parede, luchan por mantener la cabeza fuera del agua, subir la escalera que conduce al éxito ou un muro que no puedo atravessar. Qual dessas ideias poderia ser parte do cardápio de metáforas? Eu iria na letra C. Iria, muito bem, muito bem, muito bem. Certíssimo, letra C. Agora, questão 24. A pergunta presente no terceiro parágrafo tem a função de... Vamos voltar ao terceiro parágrafo. Primeiro parágrafo termina aqui em compreensão, segundo parágrafo termina aqui e terceiro parágrafo. Qual é a pergunta presente aqui? Não crees que poderíamos sentirnos um pouco mais estimulados se ao pensar na forma de afrontar um desafio em lugar de hacerlo em termos de luchar por mantener a cabeça fora do agua, lo hiciéramos em termos de subir a escalera que conduce ao éxito? Essa é a pergunta então que ele está se referindo. Qual é a função dessa pergunta? Solicitar um dado, solicitar um dado, discutir na ideia, aclarar na dúvida ou rechaçar na tesis? Qual é para vocês a ideia que você tem ali impressa? Eu iria na letra B. Você iria na letra B? Discutir na ideia. Regina também? É, eu estou em dúvida. Qual? Essa eu fiquei perdida. Vamos lá. A pergunta está servindo para ele provar o ponto dele. Ele está mostrando ali que a gente tem essas metáforas negativas e perguntando. Vocês não acham que se a gente colocasse uma metáfora assim ao invés dessas metáforas que a gente tem, a gente teria uma relação melhor com os nossos problemas? Vocês não concordam com isso? Então, ele está ali propondo uma nova abordagem, não é isso? propondo uma ideia, discutindo uma ideia. É, então é a B mesmo. É a B mesmo, tá bom? Todos os grandes maestros... Regina, você ficou com dúvida, Você pode perguntar, tá? Não, agora eu entendi. Ah. Eu acho que eu não absorvi na hora que você leu. Ah, tá bom. Qual era a outra opção que você tinha ficado em dúvida? Eu fiquei perdida mesmo. Ah, tá. Não, não tinha nem... Entendi. Não, fiquei perdida mesmo. Tá bom. Vamos lá na 25. Todos os grandes maestros, Buda, Mahoma, Confúcio, Lao Tse, Jesus, han utilizado o poder das metáforas para transmitir o significado dessas palavras ao homem. Em La Declaración na Riva, La Información entre parênteses tiene el objetivo de presentar una gradación, comparación, ejemplificación o particularización. A gente está falando aqui todos os grandes mestres, aí ele pota entre parênteses, Buda, Mahoma, Confúcio, Lao Tse, Jesus, se utilizaram do poder das metáforas para transmitir o significado de suas palavras ao homem. Aí a pergunta vem dizendo se esses nomes que estão entre parênteses são uma gradação, uma comparação, uma exemplificação ou uma particularização? Eu iria na B, a comparação. É, a comparação. Vocês iriam na comparação? Por que vocês pensariam na comparação? Porque ele cita os nomes do Buda, do outro, do outro, do outro. Sim, e aí nesse caso você não acha que ele está dando exemplos? Ele está falando assim, os grandes mestres, todos os grandes mestres, mas quem são esses grandes mestres? Aí ele vai lá dando uns exemplos, Buda, Mahoma, Confúcio, Lao Tse, Jesus, ele não está comparando, isso, ele não está comparando essas pessoas, ele não está dizendo que Buda é tão bom quanto Mahoma, é que Jesus, não sei, não está falando. Pegadinha. Pegadinha, exatamente. Se ele estivesse comparando, ele estaria estabelecendo uma relação entre esses mestres. Não é o caso, ele só está dando alguns exemplos de quem são esses grandes mestres. Porque você poderia ler aqui e pensar, poxa, mas quem são esses grandes mestres? É a minha professora que eu gostava muito lá na esfolinha quando eu era criança? Não, não é essa o grande mestre que ele está falando. Ele está falando dos grandes mestres da humanidade e aí ele vai dando os nomes para a gente poder saber quem são essas pessoas que ele está falando. Então, é uma exemplificação. Tá bom? Ficou tranquilo ou vocês ficaram com dúvida? Não, não, é a senhora explicando, deu para entender porque logo de início aqui a gente já vê a comparação dos nomes. Nós já iríamos errar, né? Mas já junta o nervosismo da prova, a gente já acha que é aquilo e pimba. É onde a gente pede uma questão fácil. Eu sempre falo, né? E reforçava muito isso no ano passado, vou reforçar muito isso com vocês também. Não vão logo de cara na resposta que parece certa. Ah, sei lá, a letra B pareceu mais ou menos certa, vou marcar a letra B, não vou nem ler as outras. Não façam isso. E esse é um conselho que eu dou como uma pessoa que fez isso muito em prova de vestibular e teve muito problema por causa disso, de depois olhar o gabarito e falar, caraca, era óbvio que era a letra E no Enem, né? Por exemplo, era óbvio que era a letra E, mas eu só lia até a letra B, marquei a letra B e agora, lendo de novo, me arrependi. Então, não façam isso, de verdade, leiam todas as questões com o mesmo grau de atenção, que às vezes a gente vê uma que está mais ou menos certa e a gente vai vendo as outras querendo se provar certa, já vai vendo as outras querendo provar que é a letra A e aí você vê, às vezes, você deixa passar um detalhe muito importante na letra D porque você já tem certeza no seu coração de que é a letra A, mas, às vezes, era a letra D. Então, cuidado da forma como a gente emprega o nosso pensamento nessas questões. porque a gente precisa botar a mesma atenção e o mesmo grau de pode ser que isso esteja certo nas nossas leituras, tá bom? O juízo de valor que a gente faz da questão, sem a gente perceber, às vezes, influencia em a gente achar que a questão não vai dar certa. Então, cuidado com essas pegadinhas do nosso pensamento na hora de ler a prova. Tá bom? Sim. Vamos lá agora para a questão 26, então. A menudo, essa é uma expressão que eu indicaria para vocês escreverem aí. A menudo não está falando daquele grupo de música que tinha lá nos anos 70 e 80, não são os menudos. A menudo significa com frequência, ok? Quando a gente diz assim que a menudo hacemos una cosa significa que fazemos uma coisa com frequência, frequentemente. Então, a menudo, com frequência, utilizamos metáforas que intensificam nossas sensaciones negativas, né? Ele terminou subraiado, olha aí a palavra subraiado de novo, indica uma ideia de, agora que já expliquei o que significa esse termo, tempo, modo, causa, ou lugar. É uma ideia de tempo, uma ideia de modo, uma ideia de causa, uma ideia de lugar, esse a menudo, esse com frequência. Eu acho que pode ser o B modo porque cita sensações negativas, sei lá. Vamos ignorar o resto da frase, né? O resto da frase está falando lá que as metáforas intensificam nossas sensações negativas, realmente. Mas vamos ignorar isso, vamos focar só no que está sublinhado, a menudo. Isso que indica frequência... Então, a menudo seria o tempo. Seria o tempo. Tá? É uma relação de tempo, com frequência, frequentemente, a menudo, tempo. Bem? Sim. Agora, 27, sinto como se todo o peso do mundo descansar sobre meus ombros. A metáfora em destaque no fragmento citado cria um efeito que se identifica como paradoxal, eufemístico, metonímico ou hiperbólico. Aí, o papo que a gente estava batendo no começo da aula. Sinto como se todo o peso do mundo descansasse sobre os meus ombros. o efeito que a gente tem aqui é um efeito paradoxal, ou seja, um efeito que é tão oposto que uma coisa nega a outra. É um efeito eufemístico, um eufemismo, algo que está suavizando uma ideia? É um efeito metonímico, a gente está aí com uma relação de parte e todo? Ou é o efeito hiperbólico, a gente tem um efeito de exagero nessa fala? de hipérbole, como a gente fala, como se o peso do mundo estivesse sobre os meus ombros. A gente, obviamente, não está sentindo o peso do mundo sobre os ombros, mas a gente está exagerando a partir de uma sensação ruim que a gente está. Certo? Entendi, certo. E aí, se acabou a nossa prova, temos agora a prova de francês. Certo. professora, o que seria a catáfora? Catáfora? Nossa, catáfora, em que lugar que você viu isso? Eu vi num texto de espanhol que eu estou fazendo os exercícios do ensino médio. Entendi. Tem um volume de um até o volume quatro, aí um texto eu vi isso. Entendi. Vou mostrar aqui para você, a gente até vai ter uma aula sobre isso mais para frente em português, mas deixa eu mostrar aqui para você. A catáfora vem em oposição à anáfora. São dois mecanismos do que a gente chama de coesão. Vocês sabem o que são mecanismos de coesão? coesão é que tem um sentido compreensivo, uma coisa assim, correta. vamos pensar na coesão como a costura do texto. Então, assim como a gente, quando a gente quer pregar um botão numa camisa, a gente precisa pegar a linha, passar a linha lá dentro da casa. Eu não sei pregar botão não, gente, mas eu estou falando assim, teoricamente, pelo que eu entendo, você tem que passar a linha para um lado, passar para o outro, passar para o outro, passar para o outro, de modo que aquele botão vai ficar bem presinho na camisa, né? Aí depois você vai dar um nozinho na sua linha, arrematou, cortou a linha, pronto, está lá o botão presinho na camisa. A mesma coisa a gente vai ter que fazer com o nosso texto. A gente não pode passar a linha para dentro da camisa e pronto, largar aquela linha solta ali. E por quê? Porque isso não vai prender o botão na camisa, certo? Você vai ter um botão, uma camisa e uma linha pendurada. Isso não vai constituir um botão preso na camisa. A mesma coisa no texto. Se você larga uma ideia solta e aí pula para outra ideia solta e outra ideia solta, você não tem um texto, você tem ideias soltas. Isso, se você bota essas ideias soltas juntas, elas não constituem um texto. A coesão é justamente esse processo de você pegar, passar a linha para um lado, passar a linha para o outro, passar a linha para um lado, passar a linha para o outro, até aquele botão ficar presinho na camisa. É você pegar e conectar as suas ideias. Você vai juntando elas, botando ali as linhas juntas a partir de alguns elementos de coesão. Esses elementos podem ser conjunções, podem ser apenas palavras que vão funcionar ali para essa ligação e podem ser mecanismos de anáfora e de catáfora. Vamos dar uma olhada nesses dois exemplos que a gente tem aqui. Os alunos do 12º ano que gostam um pouco de gramática não sabem a importância desta matéria. eles vão perceber, eu vou convencê-los. Ok? Então, aqui, tudo que está sublinhado, esse que, esse eles e esse los, está falando sobre os alunos do 12º ano. Está se referindo a esse elemento que já foi mencionado e que você não precisa ficar repetindo. Você não precisa falar. Os alunos do 12º ano gostam um pouco de gramática. Os alunos do 12º ano não sabem a importância desta matéria. Os alunos do 12º ano vão perceber. Eu vou convencer os alunos do 12º ano. Imagina quão cansativo ia ficar um texto se a gente tivesse que o tempo todo fazer essa inscrição de novo e os alunos do 12º ano. Se a gente tivesse que repetir isso todas as vezes. Um saco ler um texto assim. Chato, difícil, porque a gente vai se perder, a gente vai ficar confuso. Então, a gente não faz essas coisas. A gente usa elementos que permitam a gente retomar o que já foi dito, como, por exemplo, os pronomes, como, por exemplo, alguns elementos dêíticos. O que significa dêítico é aquilo que aponta no texto eles, aqueles, esses. Isso tudo vai funcionar para a gente poder fazer referência ao que já foi dito. A catáfora funciona um pouquinho diferente. vi-os pela primeira vez a uma quinta-feira de manhã. Esses alunos pareceram me interessados. Primeiro, eu disse vi-os. Depois, eu informei quem são esse os. Então, esses alunos. Só quando o li pela segunda vez, percebi que o memorial era um grande livro. Primeiro, eu usei o o e depois eu disse qual era o livro, o memorial de Aires. Então, primeiro, eu estou trazendo esses elementos que apontam, o o, depois, eu estou trazendo o que é esse elemento. Então, a catáfora, ela vai apontar para algo na frente do texto, algo que vai vir ainda. A anáfora, apontar para algo que já veio. Catáfora, para algo que virá. Ela catapulta. Vocês sabem o que é uma catapulta? Não. Era um elemento, era um objeto utilizado na Idade Média, utilizado muito para guerras. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Você botava aqui uma pedra, era um elemento feito de madeira e tal, você bota aqui uma pedra e você catapulta essa pedra, você solta aqui uma cordinha e essa pazinha aqui vai funcionar como uma alavanca. Então, você vai fazer assim e vai jogar a pedra para o outro lado, para o lado do campo do seu adversário. Então, a gente vai pensar na catáfora como algo que catapulta o elemento do texto. Você tem aqui um pronome e você não sabe a que esse pronome está se referindo, mas ele está aqui na pazinha. Aí, você pegou lá esses alunos, está escrito lá na frente na frase, você pegou esse pronome e jogou ele lá, caiu aqui nesses alunos. Aí, você falou, agora eu entendi, agora eu sei quem são esses hoje, que eu estava perdida antes. Só quando li pela segunda vez, percebi que o memorial de Ayres era um grande livro. Você começa só quando li pela primeira vez, pela segunda vez, você fala, olhe, quem, gente? Na frase anterior, tinha nada falando desse livro, aí você vê, continua lendo a sua frase, memorial de Ayres, encaixou, achei o que que significa. Entenderam como funciona a catáfora e a anáfora? Sim, entendi, professora. Beleza. Tá bom, gente? A gente hoje pode encerrar por aqui, se vocês têm mais alguma dúvida, o que que a gente pode ir fazendo? Não, tá tudo bem. Tudo bem? Professora, professora, é só mais uma coisinha, a elipse, a elipse é o... Desculpa, professora. Nada, pode falar. A elipse seria o quê? Então, a elipse... Só essa pergunta. Fica tranquila, Raquel, a gente tem tempo ainda de sobra, tranquila. A elipse é quando a gente esconde um elemento na nossa frase. Pensa, elipse, lembra muito uma outra palavra. Qual seria essa outra palavra que é muito parecida com a elipse? Elipse. O que é isso? Eclipse? Eclipse. Eu sempre dou essa sugestão. Pensem na elipse como um eclipse. O nome sugere que a gente faça essa relação, façam mesmo, sem medo, porque isso vai ajudar a gente. Tem essas imagens, né? Por que que eu uso a ideia da catapulta, tudo isso? Essas imagens que vão fazer a coisa ficar mais visual, né? Então, a elipse, por exemplo, é quando você esconde um elemento no texto. Por exemplo, eu digo assim, eu gosto de estudar de manhã, minha irmã à tarde. Vocês entendem que minha irmã o quê? O que que significa essa frase? Minha irmã à tarde. E ela gosta de estudar na parte da tarde, é? Isso, exatamente. eu precisei repetir o verbo gosto de estudar? Não. Não. Eu pude só dizer minha irmã à tarde. Se eu já tinha dito eu gosto de estudar de manhã, vocês já entendem, vocês pegam esse mesmo verbo e atribuem para a frase de baixo. Beleza, todo mundo entendeu e eu não precisei repetir. Isso é o que a gente chama de elipse, eu escondi uma parte da frase e ainda assim vocês conseguiram entender uma boa. Por quê? Porque isso também é outro mecanismo do que a gente chama de coesão textual. Eu peguei, não precisei repetir para não ficar um texto repetitivo e maçante e fiz uma relação com a frase anterior, todo mundo entendeu, ficou ali bem explícito e bem dito na frase. Então, isso basicamente é uma elipse. Entendi. Eu estou entendendo também, professora, aqui, o espanhol, ele usa muito essas figuras de linguagem nas questões e a gente tem que saber bem isso para a gente tentar pelo menos acertar a maior parte para conseguir já ter uma pontuação boa já base desse do espanhol, né? Porque tem que saber essa figura de linguagem porque pelo que eu estou vendo aqui, nesse simulado que eu estou fazendo, é tudo, quase todas as mesmas perguntas e é tudo em relação à figuração, à figura da linguagem. Exatamente. A prova de espanhol, decinação. Isso, a prova de espanhol, ela vai se relacionar muito com o texto, né? As perguntas são baseadas no texto. Isso, e ele vai trazer essa questão de metáfora, essas questões de figuras de linguagem de modo geral, que são algo que tem sempre também uma questão na prova de português. A prova de língua estrangeira da UERJ, ela funciona como uma prova de língua portuguesa também, né? Ela vai trazer ali mais ou menos os mesmos conceitos, as mesmas elaborações. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa estar timindo nesses conceitos de figuras de linguagem, por exemplo, para que na hora da prova a gente não tenha dificuldade com lembrar o conceito. A nossa única dificuldade, gente, na prova de espanhol tem que ser só a questão de a gente não dominar com a nossa língua materna, entendeu? E a parte textual, a parte de figuras de linguagem, é isso que eu quero buscar aqui com vocês com essas aulas, foi o que eu falei na primeira aula. Infelizmente, eu adoraria, mas infelizmente a gente não tem como fazer dessas aulas um curso de espanhol. Não tem como eu começar lá do Beabá e começar a explicar para vocês todo o funcionamento da língua espanhola. Agora, que a gente até vai ter uns meses a mais, a gente pode pensar num trabalho um pouco mais avançado, trabalhar algumas questões gramaticais e tal, mas o objetivo nosso aqui tem que ser o quê? Aprender como fazer a prova, ainda que a gente não domine como nossa língua materna. Então, a gente pode ter dificuldade com uma palavra ou outra, pode não entender às vezes um parágrafo muito bem, apesar de o espanhol ser mais parecido com o português. Então, isso aí é vantagem para vocês em comparação com o pessoal do inglês, que é mais diferente, né? Mas a gente não pode ter como um argumento de dificuldade na nossa prova de espanhol algo que vem do português. Por quê? Se a gente dominou para o português, a gente dominou para o espanhol, marcou o gol nas duas provas e pronto. Maravilha, pontos para a gente. Então, vamos trabalhar em cima desses conceitos, vamos trabalhar em cima dessas leituras para a gente conseguir não ter isso como uma dificuldade na nossa prova. Tá bom? Sim, sim. Tá bom. Tá, gente. Obrigada pela aula de hoje. Obrigada a você. Eu vou organizar um novo calendário para a gente para as próximas aulas. Eu até tinha falado com a Adriana, vou só explicar um negocinho para vocês rapidinho. Eu tinha falado com a Adriana que eu só ia poder seguir as aulas de espanhol até a data da prova. Por quê? Porque eu vou agora em maio ter a volta das minhas disciplinas do mestrado e eu não sei como é que vai ficar a minha vida. Mas, dado o avanço da data da prova, eu vou continuar fazendo essas aulas com vocês, até porque a gente não conseguiu outro professor de espanhol ainda. Se por acaso a gente conseguir, eu vou ter de pedir que essa outra pessoa assuma as aulas. Mas, enquanto a gente não conseguir, eu vou assumindo as aulas. A única coisa é que, se eu tiver uma alteração dos meus horários lá das disciplinas do mestrado, eu comunico a vocês e peço para a gente rever esse horário, se for necessário. Mas, por enquanto, a gente vai seguindo dessa forma que a gente está mesmo. Está bom? Está ótimo, professora. Está bom, professora. Obrigada, gente. Nós agradecemos. Um bom dia para ti. Um bom dia para vocês, gente. Tudo de bom, semana. Agora que você consiga um horáriozinho, não desmerecendo o outro professor, professor, mas é tão bom estar com você. Fico muito feliz, Raquel, fico muito feliz, de verdade. Eu gosto muito de estar com vocês também. Vocês foram um presente maravilhoso para a gente. Obrigada, minha querida. Um beijo. Um bom dia para vocês. Para vocês também. Descansem, viu? Você também. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.